A explicação de como usar uma grade de decupagem para estar em quadrinhos aqui na oficina do jornal da CDD, notícia por quem vive, professora Rosalina Brito e eu ajudando aqui como ajudante a Thais Linhares. Dividir os quadrinhos na página, é o que a gente chama de decupagem, como é que você vai botar os quadrinhos para contar a sua história dentro de uma página, isso influencia o que você vai dar destaque, o que você quer que apareça menor, o que você quer que apareça antes, então eu perdi tanto tempo fazendo com a régua, medindo, que eu tive a ideia de fazer isso que eu chamei de grade de decupagem para estar em quadrinhos, que eu já tenho essas linhas servindo como guia para eu fazer a minha decupagem, por exemplo, isso aqui eu comprei na papelaria, ela também já vem com as linhas para você fazer os quadrinhos, está vendo? Ele tem o formato de uma tira de jornal, tem esse formatinho de tira de jornal e eles fazem em azul porque na hora que tira a xerox, esse azul meio que some, então já fica só a linha preta do que você está fazendo. Só que eu vi dois problemas aqui, um é o preço, esse bloquinho aqui custa 27 reais, isso foi 2015 que eu comprei, já deve estar mais caro, foi casa cruz ou caçula e o tamanho é tão grande que se eu quiser botar dentro assim de um scanner de mesa caseiro, não cabia. Aí me dava mais trabalho do que ajudava, se fosse um pouco menor, sabe, metade do tamanho, aí eu pensei, ah, melhor eu fazer uma coisa como essa, já riscar em preto, que eu jogo por cima mesmo. E aí eu vou mostrar como é que eu uso, que me faz ganhar muito tempo, estou tapando não, né, Rosalina? Me faz ganhar muito tempo do que se eu ficasse medindo com a régua. Eu posso fazer direto na mão ou usando uma régua assim para agitar, só para arriscar mais retinho. Então o que eu fiz aqui? Eu botei uma folha de papel comum em cima, né, em cima da grade e como essa folha é bastante transparente, eu consigo enxergar a grade aqui embaixo e ir riscando usando ela como guia. Então, por exemplo, eu vou fazer um primeiro quadrinho aqui em cima grande. Estou usando régua, mas na verdade, na minha casa eu nem uso régua não, deixa ficar uma linha mais tortinha. Aí eu fiz um primeiro quadrinho grande, aí eu escolhi pegar essa reta aqui, escolhi pegar essa reta aqui. E vou traçando assim e escolhendo. Às vezes eu fiz tipo uma diagonal, porque eu queria poder fazer também quadrinhos diagonais. Às vezes você põe, ah, de um lado o vilão, do outro o herói. Errei ali, não tem problema. Só fica muito estranho. Também dá para fazer isso de lápis primeiro, né, gente? Tem gente caneta que eu queria que aparecesse mais forte na gravação, né, no vídeo. Aí eu posso ir fazendo assim e separando os quadrinhos que eu vou usar na minha história. Eu vou escolhendo. Eu posso deixar um espaço grande entre os quadrinhos ou não. Na hora, à medida que faz ando, a pessoa vai adaptando, né, para as necessidades que ela vai ter ali. E também todas as outras páginas que tiverem na revista, né, a história, você vai formando os quadrinhos de diferentes formas, né? Isso. Eu posso ir diferenciando, eu posso ir mudando. Por quê? Porque aqui eu tenho todas essas opções. Eu posso fazer vários quadradinhos, posso fazer uns bloquinhos, posso fazer sem régua mesmo, assim, na mão, deixando tortinho. Entendeu? Alguma dúvida? Sem dúvida, galera. Senão, 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 o�육o. O que é isso?